Anjos seus tingos, meu nome é Miriam e hoje eu vim falar do novo drama da TVN juntamente com a Netflix, Our Blues. O drama estreia hoje na TVN. Então hoje estarei falando dos personagens e quais são suas histórias. Mas, antes de tudo, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha para muitas mais novidades. Então vem comigo conferir. Depois de toda a dor que tivemos por 2521 na semana passada, estou com grandes expectativas de que esse próximo drama da TVN juntamente com a Netflix, Our Blues, será um drama de coração leve. Quanto à atualização, as fotos reveladas apresentam todo o elenco ao vivo, incluindo Li Biu Han, Ximinha, Chasun Won, Li Jun Won, Un Jua, Han Ji Mi e Kim Yo Bin. Todos na conferência de imprensa Our Blues. Li Biu Han é Li Dong Suk, nascido em uma pequena vila na Ilha Jeju. Ele trabalha com seu pequeno caminhãozinho vendendo coisas na ilha. Ele acaba se envolvendo com Mi Sun Na, interpretada por Ximinha, uma mulher com uma história desconhecida e que acabou de se mudar para Jeju. Chasun Won é Choi Han So, nascido e criado na Ilha Jeju, mas que há muitos anos morava no continente. Porém, ele retorna à Ilha e acaba por encontrar seu primeiro amor, Jung Eun Hee, interpretada por Lin Jung Eun, que administra uma loja de pesca na ilha e também é amiga de Go Miran, personagem de Eun Jung Ha. Go Miran também passou anos fora de jejum, mas retorna pois se cansou da vida difícil na cidade grande. Han Ji Mi é Li Yong Wook, mergulhadora há um ano, outro personagem que se muda para Jeju. Uma mulher brilhante, porém envolvida em muitos rumores. Kim Ho Bin interpreta Park Joon Ho, um capitão de navio, um homem caloroso que está à procura de uma mulher que queira viver toda a vida ali na Ilha Jeju. Porém, de cara, ele se apaixona por Lee Yong Wook. Como todos sabemos, esse é o primeiro drama de retorno do Ki-o Bin depois de seis anos de hiato fora das telinhas. Seu último drama foi um Controllable Foundes, de 2016. E o mais interessante é que ele está retornando no mesmo drama em que sua namorada de longas datas, a Shimiya. E, para quem conhece o casal, com certeza ficou na expectativa deles contra assinarem como par romântico. Mas já se sabe que não será assim, pois correria o risco do casal recusar participar do drama. Our Blues terá 20 episódios. O drama foi escrito por No-Hee-yoon e dirigido por Kim Go-Tae e co-produzido por Estúdio Dragon. A primeira OST será cantada por Park Jin Min, do BTS. O drama estreia hoje, 9 de abril, na TVN. E será exibido aos sábados e domingos, às 21 horas e 10 minutos. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, anjão. Até a próxima. Anjão!